Quem é você? Apresenta aí, pô. Eu tenho o Jair Messias, eu tenho a Beyoncé. O quê? Você tem um cachorro chamado Jair Messias? Caramba! Tá aí ele pra casa? Eu tenho cinco, porque eu não tenho família no Brasil, né? Então, se eu entrar de licença agora, o Morão não assume, assume o Jair Messias aí. É isso mesmo? Ele é uma morde de pessoa, igual o senhor. Valeu, valeu, valeu. Tu é até o Uruguai ou, cara? Uruguai, agora eu sou brasileiro. Tá legal, tudo bem.